Se você é um grande fã de Rezeiro, você provavelmente já ouviu falar sobre os três grandes mistérios da obra de Rezeiro. Dentre eles, nós temos a própria Satela, a Bruxa da Inveja. Ser este que muitas e muitas pessoas e muitos fãs ao redor do mundo ainda tem muitas dúvidas a respeito da sua origem, dos seus poderes, das suas ambições e do seu objetivo final para com o Subaru e com o resto dos personagens. É por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre a Satela, especificamente falando e comentando a respeito do fator da inveja, que é o poder que ela possui e sem grandes spoilers, vai ser um vídeo rápido, então vamos lá. Satela, para quem não está tão contextualizado ou que não chegou a ler as novels, ao menos a parte que foi adaptada para a Nini, é basicamente uma meio-elfa, ela é conhecida como uma meio-elfa, de cabelos prateados, olhos ametistas, com íris azuladas, e que era muito bonita, até mesmo para a época. Satela, por alguma razão desconhecida, ou por algum motivo desconhecido, e de alguma forma desconhecida, inclusive, acabou absorvendo o genes, o fator da inveja, de alguma forma no passado, e que acabou desencadeando a sua dupla personalidade. Uma em que é a própria Satela, que é basicamente ela mesma, que é apaixonada pelo Subaru, que é apaixonada pela pessoa que ele é, mas que se preocupa com ele, e mesmo como, enquanto tem o seu poder, vamos dizer assim, que ela é mais palpável, ela consegue dialogar com as pessoas, ao contrário da Bruxa da Inveja, que é completamente alucinada. Aí, ela também ama o Subaru, tal qual a Satela ama, mas digamos que ela é um pouco violenta, ela é um pouquinho ciumenta, ela gosta de falar eu te amo muitas vezes, e a gente ouve ela no anime umas boas vezes, para entender o quão absurda ela é. A Satela é conhecida no mundo inteiro, principalmente por conta da sua aparência, e dos rumores que, basicamente, rondam todo o mundo de Rezeiro. Principalmente, dos contos da Bruxa da Inveja, que são passados de geração em geração, a partir dos livros de história. Alguns conhecimentos gerais, que são passados pelo mundo, não sendo necessariamente verdadeiros, vamos colocar isso, né, em uma coisa importante, é que no passado, a Bruxa da Inveja, supostamente, teria matado as outras seis bruxas do Pecados, Pecados, e tomado para si, supostamente, os seus poderes, e consumiu uma boa parte do mundo, e, basicamente, tragou boa parte da mana também. E ela era imortal, e, aparentemente, usava poderes de sombra, segundo o que a gente também consegue ver no próprio anime. Ela só foi... ela, basicamente, só foi selada, né, porque ela não podia ser morta, por conta da imortalidade, pelo dragão, pelo espadachim, vasta da época, e o sábio. Estes três foram responsáveis por selar essa tela, aparentemente, aqui, eu jogando a minha perspectiva, porque eu não cheguei nas novas atuais, nos artes atuais, e eu não sei tantas informações. Ela foi selada, aparentemente, em duas partes, ou talvez em três. A primeira delas sendo o seu corpo, que foi selado em um local especial, em outro local. Basicamente, se eu não me engano, é lá nos desertos. É um arco bem pro futuro do anime, mas, basicamente, o corpo dela está selado em um local, e, possivelmente, a sua alma ou poder foi selado em um outro lugar. Seja lá onde esteja atualmente isso. Falando um pouco mais sobre o fator da inveja, especificamente, a gente tem que lembrar que essa tela não foi a primeira que a gente viu no anime e na novel, que não era, por alguma razão, compatível com o fator, com o genes, vamos dizer assim. O Dilsey, no passado da Emilia, enquanto a gente estava vendo lá toda a luta contra a Pandora e contra o Regulus, ele também não era compatível com o genes da... Eu não sei se eu posso dizer da bruxa, mas com o genes da preguiça, que vieram, aparentemente, do sábio Fluggiel, que foi um dos responsáveis por selar a sua tela no passado. Tanto ele, quanto a sua tela, por alguma razão, e chuto eu, que é porque eles não são inteiramente humanos ou inteiramente elfos, porque a sua tela é meio elfa e o Dilsey é um espírito. Talvez, né, tenha alguma razão pra isso, que por conta deles terem essas respectivas raças, vamos dizer assim, eles talvez não sejam compatíveis. Imagino eu que seja isso, né, mas é só teoria. Os dois foram, por alguma razão, incompatíveis com o genes e acabaram desencadeando um distúrbio mental. Distúrbio esse que é muito... A gente consegue ver muito bem, principalmente no Dilsey, porque ele fica completamente destruído internamente e externamente, e o seu psicológico fica muito abalado, ao ponto de, posteriormente, receber meio que uma hipnose da Pandora, e depois de toda uma situação, obviamente, ele acabar enlouquecendo, coisa que, muito provavelmente, a sua tela no passado também deva ter passado de alguma forma diferente. Existem algumas coisas muito interessantes a respeito do fator da inveja, e eu gostaria até de desmentir algumas coisinhas aqui, começando pelo fato de que muita gente acredita que, por alguma razão, o fator da inveja, o poder da bruxa, possa usar as mãos invisíveis da preguiça, que é o poder que o Petal Dios usava e que o Subaru, posteriormente, acaba conseguindo usar, de certa forma. Porque, no anime, a gente consegue ver perfeitamente que as mãos, que quando o Subaru, vamos supor, vai falar sobre o retorno da morte, o tempo para, e fica só a consciência dele funcionando, e aí aparece uma mão de sombras que agarra o coração dele e ameaça matá-lo. Mão essa que é muito semelhante com as mãos invisíveis que são mostradas no anime também. E aí surgiu a ideia de que é o mesmo poder, sendo que, na verdade, não é. As mãos que são formadas de sombras são literalmente sombras. Justamente porque, se fosse mão invisível, a gente pode, inclusive, pensar naquele loop do Arco 4 em que, basicamente, a bruxa da inveja toma o santuário de sombras e ela aparece pela primeira vez em corpo e alma, se podemos dizer assim, porque ela possuiu a Emilia no processo. E o Garfield foi salvar o Subaru. E a gente tem que lembrar que tem uma cena que o Garfield tá fugindo dos ataques das mãos, supostas mãos invisíveis, que, na verdade, são mãos de sombra. E na novel fica bem explícito isso e não tem nenhuma conexão. Inveja é inveja, preguiça é preguiça. Embora no anime sejam semelhantes, não tem nada a ver uma com a outra. Só desmentindo essa informação. Outra coisa muito interessante é a respeito da sua imortalidade. O que seria a imortalidade de Satella? A gente sabe que, talvez, o Subaru possua o fator da inveja, considerando que ele também é imortal, uma vez que ele retorna no tempo várias e várias vezes com a sua consciência. E aí ele, basicamente, consegue vencer os obstáculos após conhecer todo o âmbito do que tá acontecendo numa situação ali, até ele finalmente conseguir ultrapassar as barreiras. E que, em teoria, se a gente for pensar isso, tornaria uma pessoa imortal também. Será que a Satella também possui uma imortalidade semelhante? Ou talvez ela também seja afetada pelo retorno da morte? Talvez por isso, quando o Subaru se encontra com a Satella, não a bruxa da inveja, ele se encontra com a Satella no chá das bruxas, lá no episódio 12 da segunda temporada, se não estou enganada, ou 13, quando ele se encontra com ela pela primeira vez pra conversar com ela, e começa, basicamente, a desabafar na frente dela e ela meio que não responde, porque não sabemos. Isso, na verdade, ela não pode falar. Tanto quanto o próprio Subaru não pode falar a respeito do poder dele. E se ela também, de certa forma, for afetada pelos limites dos próprios poderes? É uma coisa interessante a se pensar. Será que ela realmente é afetada pelo próprio poder? Será que existem limites pra imortalidade do Subaru? Ou alguma conexão entre o retorno da morte dos dois? Talvez seja o mesmo poder? Ou talvez uma evolução de um poder dela? Será que a Satella, assim que for morta, se ela for morta, tal qual ela tinha pedido no final do chá das bruxas pro Subaru, se a Satella morrer de verdade, o Subaru vai, a próxima vez que ele morrer, ele também nunca mais vai voltar, ele vai morrer de verdade? E o final de rezeiro vai ser, basicamente, Satella morta, e o Subaru morrendo no final, pra salvar todo mundo? Fica aí uma grande dúvida.